Gustavo Adagir, entra Gustavo! A com você também é assim, essa loucura sempre, na rua, onde você vai né? É um carinho enorme, obrigado gente, valeu! Obrigado! Você não está falando? Eu estou ensaiando uma peça que estreia dia 14 de junho no Sesc Vila Mariana, É o Bicho! Estreia dia 14 de junho no Sesc Vila Mariana, eu, Kaique Brito, Stephanie Brito, um elenco enorme assim, vale a pena! 14 de junho, Sesc Vila Mariana! Vai ser o que? Uma comédia? É um espetáculo infantil juvenil, que conta a história da evolução dos bichos, a ordem natural das coisas no espetáculo, é o bicho, a ordem natural das coisas! Em junho então teremos você aqui em São Paulo, e depois o espetáculo viaja? Viaja, o espetáculo viaja, fica dois meses aqui em São Paulo, e depois tem uma turnê aí pelo Brasil, pois! Legal, bom te ver aqui! Obrigado Gustavo! Você está ali do lado do Diego, e no time dos homens tem ainda ele, que faz o Eduardo da novela do FTT, Jamais Te Esquecerei! Doutor Melo! Gustavo, pode começar, vamos lá! Vamos lá! Amor, está escrito aqui, viu? Tá, tá? É texto! Micaela, eu estava pensando se depois do programa a gente não podia dar uma esticadinha até minha casa para fazer uma... Tá, por favor! Fazer um almoço gostoso assim, e tomar um vinho, e depois a gente podia assistir um vídeo em casa, e depois eu ia fazer um suco de carambola também para a gente tomar, e bem docinho assim, para ficar, para adoçar nossa tarde, e o que você acha dessa proposta? E eu queria também, depois desse filme, um filme bem gostoso, a gente poderia fumar um cachimbo de tu, assim, para depois do nosso almoço, para dar uma aposentada na comida, fumar um cachimbinho de tu, e depois... É, depois do nosso... o que que é isso, meu Deus? É, isso é uma... parece uma arandela de espote de luz, é isso mesmo? Ah, isso é um cinto de castidade, daí eu ia procurar a chave do seu cinto de castidade... Depois... depois do nosso filme, ia procurar a chave, a gente ia... você ia esconder a chave, ia brincar de esconde-esconde com a chave... E... o que mais que a gente podia fazer? E daí quando eu achasse a chave do seu cinto de castidade, eu ia te dar uma flor... Valeu, pô, né? Valeu, valeu. Quatro objetos foi bem, hein? Foi bem. Vamos ver se você... igual ou ultrapassa os quatro objetos. Pode conversar. Olha, Gustavo, eu não vou para a sua casa... Ah... Mas eu prometo que se a gente for para um lugarzinho mais aconchegante... Ah... Eu faço uma... Tempo... Massagem... Ah, massagem? Muito boa, massagem. É... a gente pode escolher juntos um lugar um pouco mais aconchegante... Que eu acho que a sua casa vai ser meio comprometedor... Não sei se a sua namorada vai gostar... É... Né? Então, a gente pode... Sabe, um lugar aconchegante, o programa do Gugu... Ele usa microfone, a gente usa microfone... Para se comunicar... Um super microfone para você ouvir bem as minhas palavras... Bem o que eu tenho para te dizer... Tudo que eu tenho para dizer para você precisa de um megafone, não de um microfone... Aí a gente pode sair do programa do Gugu e tomar um sorvete, um sundae... Num lugar bem gostoso, um sorvete de chocolate... Com bastante calda, com chantilly, com cereja... Hum... Eu dou na sua boca, você dá na minha... Ah... A gente pode fazer... A gente pode fazer um piquenique... Ah, legal... E como está muito calor, eu vou levar o meu leque para o nosso piquenique... Tá... Quem sabe a gente pode vestir da caráter no piquenique... Isso... Vestido de época, com leque... Vestido comprido... Chapéu... Aham... Cinto de castidade... Cinto de castidade... Chaves do cinto de castidade... Então, você vai de bengala no seu figurino... De chapéu... De roupa antiga... Com essa bengalinha antiga vai te cair muito bem... A gente pode fazer uma cena no parque... Já? Feito esgotado? Empatou! 4x4, foi justo... Os dois ganham a boneca do Gugu... Ponto para os homens... Ponto para as mulheres... Agora... Ponto para as mulheres... Tanto...